Vamos lidar com algumas expressões algébricas que envolvem a multiplicação de frações. Então, vamos supor que tinha A sobre B, A sobre B vezes C sobre D. O que é que isto será? Encorajo-vos a pararem o vídeo e tentarem descobrir sozinhos. Bom, quando multiplicam frações, apenas multiplicam os numeradores e multiplicam os denominadores. Então, aqui os numeradores A, C, vamos apenas multiplicá-los. Será A vezes C o que podemos escrever simplesmente como A, C. É apenas A vezes C. Tudo isto sobre o denominador B vezes D. B vezes D. Em vez de multiplicar, o que teria acontecido se estivéssemos a dividir? Então, se tivéssemos A sobre B, A sobre B a dividir por C sobre D, o que seria isto? E, mais uma vez, encorajo-vos a pararem o vídeo e tentarem descobrir sozinhos. Bom, quando dividimos por uma fração, isso é equivalente a multiplicarmos pelo seu, pela fração inversa. Então, isto será o mesmo que A sobre B, A sobre B, vezes, vezes o inverso disto. Então, vezes D sobre, vou usar a mesma cor para não vos confundir, o D era roxo, vezes D sobre C, vezes D sobre C. E, a partir daqui, isto resume-se a um problema como este. Vocês sabem, eu nem sequer devia usar este símbolo de multiplicação, agora que estamos na álgebra, porque podem confundi-lo com um X. Então, deixem-me escrever isto como vezes. Vezes D, D sobre C, vezes D sobre C. E ficamos com o quê? Bom, no numerador vamos ter A vezes D. Então, temos AD, AD sobre BC, sobre B vezes C. Agora, vamos fazer um exercício, talvez um pouco mais complexo, para ver se o conseguem resolver. Então, vamos supor que tinha, vamos supor que tinha, não sei, deixem-me escrever, 1 sobre A, menos 1 sobre B, tudo isso sobre, tudo isso sobre C. E vamos supor, vamos também dividir isso por 1 sobre D. Então, esta expressão é mais complexa do que o que vimos até aqui, mas penso que temos todas as ferramentas para resolver isto. Então, encorajo-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem simplificar isto, se conseguem efetivamente realizar estas operações e obter uma fração que represente isto. Muito bem, vamos trabalhar nisto passo a passo. Então, 1 sobre A, menos 1 sobre B, deixem-me começar por trabalhar nisto separadamente. Então, 1 sobre A, menos 1 sobre B, sabemos como lidar com isto, podemos encontrar um denominador comum. Deixem-me escrever aqui em cima. Então, 1 sobre A, menos 1 sobre B, será igual a... Podemos multiplicar 1 sobre A por B, sobre B. Então, será B sobre BA. Reparem que não alterei o valor disto. Apenas multipliquei por 1, B sobre B, menos... Bom, aqui vou multiplicar o numerador e o denominador por A. Menos A sobre AB. Ou poderia escrevê-lo como BA. E fiz tudo isto para ter o mesmo denominador. Então, isto será igual a B, menos A, sobre... Poderia escrever BA ou AB. Então, isto será igual a... Isto será igual a este numerador aqui, B, menos A, sobre AB. E depois, se vou dividir isto por C, é o mesmo que multiplicar pelo inverso de C. Então, se estou a dividir por C, isto é o mesmo que multiplicar... Isto é o mesmo que multiplicar por 1 sobre C. E se estou... E vou continuar. Se estou a dividir por 1 sobre D... Se estou a dividir... Reparem que isto aqui é o mesmo que divisão. Se estou a dividir por C, isto é o mesmo que multiplicar pelo inverso de C. E depois, finalmente, estou a dividir por 1 sobre D. Isto é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 1 sobre D. Então, o inverso de 1 sobre D é D sobre... É D sobre 1. E então, qual é o resultado disto tudo? Bom, no numerador tenho B menos A, vezes 1 vezes D. Então, podemos escrever isto como D vezes B menos A, vezes B menos A. E no denominador tenho ABC. A, B e C. E depois, finalmente, podemos usar aqui a propriedade distributiva. Podemos distribuir, podemos distribuir este D e ficamos com... Ficamos com... Merecemos um rufar de tambores neste ponto. Podemos escrever isto como D vezes B, D vezes B, menos D. Ups! Quero fazer na mesma cor verde para que vejam como isto se distribuiu. menos D vezes A, tudo isso sobre... Tudo isso sobre... A, B, A, B, C. E acabamos!